Alô, telefone, tocou novamente, fui atender e não era o meu amor. Será que ela ainda está muito zangada comigo? Que pena, que pena, que pena, que pena. Pois só ela me tenta e me acorde, na queda ou na ascensão, ela é a paz na minha guerra. Ela é meu estado de espírito, ela é a minha proteção. Que pena, que pena, que pena. Que pena, com ela eu sou mais eu. Com ela eu sou um anjo, com ela eu sou criança, eu sou a paz, eu sou o amor e a esperança. Você não foi me tocou novamente, fui atender e não era o meu amor. Será que ela ainda está muito zangada comigo? Que pena, que pena, que pena, que pena. Pois só ela me entende e me acorde, na queda ou na ascensão, ela é a paz na minha guerra. Ela é meu estado de espírito, ela é a minha proteção. Que pena, que pena, que pena, que pena, que pena. Com ela eu sou um anjo, com ela eu sou criança, eu sou a paz, eu sou o amor, eu sou a esperança. Que pena, que pena, que pena. Que pena, que pena, que pena. Obrigado.